A Câmara de Vereadores de Três Lagoas vai criar uma comissão de ética diante dos debates acalorados, mas que às vezes tem ultrapassado o bom senso, viu? O respeito entre os próprios parlamentares aí não está acontecendo e principalmente tem gerado um desgaste no legislativo perante a sociedade. Troca de acusações e insinuações de possíveis irregularidades entre vereadores da oposição e da base ao prefeito Ângelo Guerreiro tem tomado boa parte dos discursos nas sessões da Câmara de Vereadores de Três Lagoas. Eu fiz uma postagem, dia 16 de março, eu não poderia deixar de agradecer ao nosso... Só fala que o povo quer ouvir. Eu fiz uma postagem, dia 16 de março, eu não poderia deixar de agradecer ao nosso executivo o prefeito Ângelo Guerreiro, secretário de obra Adriano... A sua filha postagem não faz o vídeo. Está no meu Facebook aqui. Faz o vídeo, vereadora, faz o vídeo. Eu não sou a puxa-saco igual você para ficar fazendo vídeo. Ah, puxa-saco, puxa-saco, vereadora. Eu não sou a puxa-saco igual você. Oh, vereadora, pera lá. Eu vou te falar mais uma coisa. Eu não sei do mais a parte da senhora. A sua namorada trabalha nessa casa com bom salário. Com bom salário. Ó, por favor, senhores, temos aqui a plateia, temos o respeito do nosso legislativo, por favor, vamos nos conter, vamos dar continuidade à sua oratória, vereador Silverado, por favor. Para manter o equilíbrio e bom senso entre os parlamentares e principalmente para não prejudicar os trabalhos no legislativo, é que a mesa diretora da casa decidiu tomar providências. São assuntos que, como eu falei, é óbvio, a maioria dos assuntos, a maioria dos assuntos tem lógicas e ficam aí calorosos debates, são debates acalorosos que às vezes as pessoas perdem o respeito, os vereadores um pelo outro e nós não podemos permitir. E nós estamos vendo que nunca se aprovou uma comissão de ética há muito tempo na nossa Câmara Municipal e realmente eu não posso deixar isso se prolongar e nós vamos aí aprovar uma comissão de ética para que a gente possa ter controle, punições, suspensões e até medidas mais agressivas contra o vereador que desrespeitar tanto um colega ou a população traslagoense. Diante dos últimos debates que vêm ocorrendo na Câmara de Vereadores de Três Lagoas, inclusive entre acusações entre os próprios parlamentares, é que a Câmara de Vereadores de Três Lagoas decidiu instituir, criar a comissão de ética e isso deve acontecer na sessão da próxima semana. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, disse que a comissão será importante para evitar os abusos que vêm ocorrendo no Legislativo. O meu espaço termina onde começa o seu, temos que ter o respeito a todos, nós somos exemplos, temos que dar o exemplo de bom andamento, de boa conduta e aqui a população nos enxerga, a população quer que a gente trabalhe, mas com respeito a todos. A comissão de ética deve ser presidida pelo vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues. Nós já criamos essa comissão e semana que vem ela será indicada às bancadas partidárias e os blocos partidários, cada um vai indicar seu membro, sendo com cinco membros, para que realmente essa casa tenha respeito e ética entre os próprios vereadores e principalmente com a população que nos assiste. Hoje houve uns debates calorosos e muito com desrespeito entre um vereador e outro, então isso aí nós não podemos aceitar. E essa comissão de ética já está sendo criada, foi criada, vai ser regulamentada com os seus membros e vai ter que realmente atuar de forma firme para conter esse desrespeito entre vereadores. O futuro presidente da comissão de ética destacou que os debates são importantes e fazem parte da democracia, mas o respeito é fundamental. O debate faz parte da democracia, debates de ideias são muito importantes, ter a oposição, ter a base, ter o independente, mas com respeito. O que está acontecendo nessa casa ultimamente é o desrespeito, é pessoas fazendo direcionamentos de ataques pessoais contra outros membros vereadores e nós não podemos aceitar. Infelizmente, é fato lamentável isso que ocorreu, a gente pede até desculpa à população e dizer, garantir para a população que esse conselho, essa ética que vai ser criada vai ser para realmente conter essa situação.